Opa, e aí? Que tal se inscrever no canal, compartilhar com a galera e dar um joinha nesse vídeo? Vai ajudar bastante e a gente agradece. Agora sim, o nosso vídeo de hoje é sobre fruto. E pra começar eu já vou fazer uma pergunta de cara. Qual a diferença entre fruta e fruto? Enquanto você pensa, roda a vinheta. Fruta é o termo que se usa popularmente para frutos doces e comestíveis, como abacaxi, banana, pêssego e maçã. E fruto é o termo botânico aplicado ao órgão vegetal que tem função de proteger e dispersar sementes, como pepino, melancia e pimenta. Assim como a flor, o fruto é uma estrutura presente somente nas angiospermas. Na natureza, encontramos diferentes tipos de frutos e eles são resultado do desenvolvimento do ovário da flor. Em alguns, pode haver algumas estruturas anexadas. Os frutos quase sempre envolvem a semente com o objetivo de protegê-la. Mas, na biologia sempre temos as exceções, alguns frutos se desenvolvem sem as sementes. Frutos sem semente são chamados de partenocárpicos, como a banana. Essa comprada no mercado, por exemplo. Ou, me diz aí, você já viu caroço em banana? Todo fruto é formado pelo pericarpo e pela semente, ou sementes. O pericarpo se forma a partir do ovário e as sementes surgem dos óvulos fecundados. O pericarpo possui três camadas. O epicarpo é a camada mais externa do fruto. O mesocarpo é a camada do meio, normalmente a parte mais desenvolvida do fruto. E o endocarpo é a parte mais interna, que pode revestir a semente. A classificação dos frutos é variável. Ela pode ser múltiplos, quando se formam a partir de uma inflorescência, como o abacaxi, a mora e o figo. Agregados são aqueles que se formam a partir do desenvolvimento de vários carpelos separados de uma única flor. O morango e a framboesa. E simples, esse tipo de fruto é formado pelo carpelo de uma única flor, sendo o tipo de fruto mais comum. Os frutos simples podem ser classificados em Carnosos, que são macios e suculentos quando maduros, como goiaba, cereja, kiwi, tomate e melancia. E secos indecentes, que são secos e lenhosos quando maduros, e se abrem para liberar semente, como a vagem de feijão e ervilha. E secos indecentes, também são secos e lenhosos quando maduros, mas não se abrem para liberar semente. O arroz e o girassol são bons exemplos. Por curiosidade, eu vou destacar alguns frutos que usam estratégias para a dispersão da semente. Pega-pega, carrapicho ou amorosos, eles se grudam nos pelos de animais. O dente de leão, que é carregado pelo vento facilmente. E frutos como a pitanga e a goiaba, que oferecem uma polpa nutritiva e suculenta. Quando ingerida por certos animais, a semente é dispersada junto com as fezes pelo ambiente. E para a gente finalizar, vale lembrar que o desenvolvimento das angiospermas se deve em boa parte ao fruto, pois ele protege a semente e facilita a sua dispersão pelos ambientes, permitindo a conquista de novos territórios. Então, vamos para o desafio. Qual desses frutos não é brasileiro? A goiaba, jabuticaba ou coco? É o coco. O fruto é originário da Ásia e chegou ao Brasil em 1553. Hoje é um item muito comum na cozinha brasileira. Comam frutas e até mais!